Eu quero que faça barulho Só aqueles que vão se encontrar com o Messi Nas ruas de ouro Só aqueles que vão morar com ele Quando a igreja se reúne pra louvar a Deus Não há nada que resista à força do louvor Tempos passam, coisas mudam Mas a igreja se reúne e clama Confiando em Deus Quando a igreja se reúne Não há nada que resista à força do louvor Tempos passam, coisas mudam Mas a igreja se reúne e clama Confiando em Deus Ale, celebre porque ele vem Cercado de glória O Espírito e a noiva dizem Quando a igreja se reúne pra louvar a Deus Não há nada que resista à força do louvor Tempos passam, a igreja se reúne e clama Tempos passam, coisas mudam Tempos passam, coisas mudam Mas a igreja se reúne e clama Confiando em Deus Vou dizer isso Alegante, celebre porque ele vem Cercado de glória O Espírito e a noiva dizem Diga aí Enxugará toda lágrima Todo medo cessará E a igreja sem limites cantará Enxugará toda lágrima Enxugará toda lágrima Todo medo cessará E a igreja sem limites E a igreja sem limites cantará Eu quero ouvir você dizendo Diga isso Diga santo Diga santo Diga santo Diga que ele é santo Santo Diga santo 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 Só você que vai morar com ele Diga nós Santo 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 Diga santo Santo Diga Santo Diga santo Ele vem Ele vem Santo Diga Diga santo Santo Ciclada Santo, santo. Diga isso! Santo... Santo... Velhosa na escola de igreja, digo nurse. Porque ele vai vir, mas a gente vai estar com ele quando? Toda dor, toda lágrima, todo pesado... Não!